Para de falar comigo Eu não gosto de você cabeça de grilo Você ainda não percebeu o perigo Eu considero você o inimigo Você tomou vacina e vai virar um crocodilo Eu sou um seu sobrenatural vulgo Digo, sai correndo enquanto eu vou deixar de castigo Você grita pra securro, vou tirar um cochilo Foge que eu não vou parar Melhor você dispara Não vou te reparar Mas com muita certeza vou te aparar Eu não quero falar com você Foi um prazer te conhecer Você queria um romance clichê Mas eu só ia te fazer sofrer Tenho todo mal Andava normal Falava formal Pena que você encontrou um animal Que agora só quer te fazer o mal Você é tão lixo que é um abismal Cala a boca seu primal Abnominal Faz abominal Mal é mal Torço para você Passa mal Para de falar comigo Eu não gosto de você Cabeça de grilo Você ainda não percebeu o perigo Eu considero você o inimigo Você tomou vacina e vai virar um crocodilo Eu sou um seu sobrenatural vulgo Digo, sai correndo enquanto eu vou deixar de castigo Você grita pra securro, vou tirar um cochilo Foge, 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 foge Eu vou te transformar em dois, dois Vou te fazer dançar pra Gode Gode Foge, 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 foge Foge, foge, foge Eu vou fazer um NFT com seu nome Isso é um Isa Jorge, Jorge, Jorge Foge, 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 foge Foge, 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 foge Foge, 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 foge Para de falar comigo Eu não gosto de você, cabeça de grilo Você ainda não percebeu o perigo Eu considero você o inimigo Você tomou vacina e vai virar um crocodilo Eu sou um ser soberano, será o vulgo Digo, sai correndo enquanto eu vou deixar de castigo Você grita, pensa o vulgo, vou tirar um cochilo Aham, yeah, vampira Aham, yeah, vampira